Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Mais uma live. Hoje é quarta-feira, 18 horas. E vocês, estou esperando vocês para a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre cores e a nutrição. E quem vai estar comigo na live é o Diego Agra, aquele acupunturista. Ele vai se apresentar. Faz tempo que ele não faz live com a gente, né? Então, e aí eu estava pensando, nossa... Ah, para quem você não sabe quem sou eu, sou Silvia Caringe, terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui. E minhas proteções já estão pulando aqui. E eu quero que vocês venham comigo, né? E com o Diego para nós mostrarmos para vocês essa parte das cores, o que você pode...